Fala, pessoal! Aqui é o professor Daud e nós estamos dentro do projeto 100 dicas do TSE Unificado. Nesta dica, nós vamos tratar da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e nós vamos trazer aqui um assunto super importante para você levar para essa prova do TSE, que diz respeito ao consentimento para tratamento de dados pessoais. É isso mesmo. É possível que o dono do dado, o titular de um dado pessoal, fazendo uso daquele fundamento que é a autodeterminação informativa, que ele dê o seu consentimento para que a administração pública, para que uma empresa privada trate, manuseie os seus dados pessoais, inclusive se forem dados sensíveis. Tá legal? E é justamente a respeito deste consentimento que o titular de dados pessoais dá para uma outra pessoa, dá para o controlador, para que esse controlador possa manusear os seus dados. E a respeito desse consentimento, pessoal, nós reunimos aqui nessa tela as principais regras que você precisa tatuar aí na sua mente. Então, vem aqui comigo na tela, olha só. O titular dos dados pessoais, ou seja, uma pessoa física, uma pessoa natural, ele pode dar o seu consentimento de duas maneiras, ou por escrito. Tá legal? E quando ele expressar o seu consentimento por escrito, esse consentimento precisa constar de uma cláusula destacada das outras cláusulas do contrato. Legal? Nada de ficar misturado ali, tudo em uma mesma cláusula. Então, portanto, cláusula destacada para ficar bem claro ali naquele contrato. Mas o consentimento também é possível, também é válido por outro meio. Inclusive, é o mais comum. Muitas vezes é um clique ali numa página web, no seu navegador. É um checkbox, é um botãozinho ali que você clica. São formas sim válidas de se dar o consentimento. Beleza? Agora tem um detalhe. O consentimento, pessoal, ele não pode ser genérico. Por quê? Porque as autorizações genéricas, elas são nulas. Elas não têm validade. Beleza? Então, o consentimento, ele deve se referir a finalidades específicas. Legal? Você deu o seu consentimento para o Estratégia Concursos, tratar os seus dados pessoais para qual finalidade? Oferecer a você serviços da área educacional. Tá legal? Então, o consentimento só é válido para finalidades específicas. Beleza? Outro ponto importante é que o consentimento, ele não é nenhuma cláusula pétrea. Tá? Então, você pode revogar o seu consentimento a qualquer tempo. Inclusive, por procedimento gratuito e facilitado. Agora, se você, dono do dado, pega aquele seu dado e o torna público, o consentimento não é mais necessário. Tá legal? Então, se você pega uma informação sua, posta aí numa rede social, né, posta ali ostensivamente na internet, o que vai acontecer é que as pessoas poderão pegar aqueles seus dados e tratá-los sem o seu consentimento. Afinal, você o tornou público. Tá legal? Então, o consentimento, ele fica dispensado se o dado foi tornado público manifestamente pelo próprio titular. Legal? Aqui é como se houvesse um consentimento tácito, tá? Para quem quer que seja. E, finalmente, tem um outro ponto importante aqui, que é o ônus da prova. Legal? Imagina só, uma pessoa A deu o consentimento para a pessoa B tratar os dados dela. Tá? O ônus de provar que aquele consentimento foi dado de acordo com a LGPD é dessa pessoa B, é de quem está recebendo o consentimento. Então, é por isso que a lei nos diz que cabe ao controlador, ou seja, aquele que está recebendo o consentimento, o ônus de provar que o consentimento, ele foi válido, ele foi dado de acordo com as regras previstas na LGPD. Tá legal? Amigos, é isso. Espero que tenha sido útil. Espero que esse conteúdo realmente tenha valido a pena aí para você. Um fortíssimo abraço e até a próxima dica. Tchau.